O Shain, para que todos nós conheçamos melhor, e em seguida eu faço um agradecimento geral de todos esses trabalhos que ele ficou para a gente. Então, vou começar com o memorial. O professor Shain Samuel Hennig nasceu 1º de fevereiro de 1926 em Berlim, Alemanha. Ele é filho de Moisés Hennig e Raquel Hennig. Emigrou para o Brasil em 1937 e se naturalizou brasileiro em 1950. Em 1948, bacharelou-se em Física e Matemática pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, e no ano seguinte licenciou-se em Matemática nessa instituição. Iniciou sua cadeira acadêmica em 1951 como o primeiro assistente do professor Edson Farah, na cadeira de análise superior da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP. Em 1952, obteve o título de Doutor em Matemática por meio da defesa da tese intitulada Sobre um método de refinamento de topologias. Ainda no início de 1950, realizou o pós-doutorado no Instituto Henri Poincaré, na França. Nesse período, estudou com matemáticos célebres, tais como Mark Krasner, Laurent Schwarz, Alexander Brotendig, Jean-Louis Pozu, Henri Cartin, Andréa Schinerótrics, para citar outros. Em 1959, elaborou a tese sobre uma generalização dos números reais e sua aplicação na classificação dos grupos de cento opção para o concurso superprovimento de cátedra de cumprimentos de matemática da Faculdade Nacional de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade do Brasil. Em meados de 1960, Jean foi contratado para reger a recém-criada cadeira de equações diferenciais da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 1965, tornou-se professor livre docente ao defender a tese intitulada Análise de Corrêa em Espaços de L2 e Teoremas do tipo Sobolevo. Em 1973, tornou-se por meio de concurso professor titular em matemática no Instituto de Matemática e Computação, cargo do qual se aposentou compulsoriamente em 1996, ao completar 70 anos. Após esse período, continuou atuando na USP como professor voluntário. Além disso, foi bolsista no Instituto de Física Teórica de São Paulo, chefe de pesquisa de CNPq, professor titular visitante do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, professor associado na Faculdade de Ciências da Universidade de Rennes e professor visitante do INP. No Brasil, trabalhou com Jacir Monteiro, Cândido Dias, Leopoldo Nármico, Carlos de Lira, entre outros. Além de sua intensa atuação nos cursos de graduação e pós-graduação em USP, na organização de seminários na instituição, na publicação de material didático e na formação de alunos, o professor Chayne contribuiu também na organização de inúmeros eventos. Foi idealizador e organizador da primeira edição dos Colóquios Brasileiros de Análise, além de ter participado da organização de vários eventos, como das quinzenas de análise funcional e equações diferenciais parciais do ITAM, da primeira escola latino-americana de matemática, de seminários brasileiros de análise, do simpósio de análise realizado na Universidade Federal de Pernambuco, da semana de análise funcional não-linear e do simpósio de análise funcional realizado na Unicama. Foi membro fundador e primeiro presidente da Sociedade Brasileira de Matemática e primeiro editor-chefe do boletim da SPM. Assim, pode-se afirmar que o professor Chayne teve o papel central na estruturação e na criação da comunidade matemática do Brasil. Bom, agora eu vou passar aos agradecimentos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo o apoio que recebemos da comunidade da SPC, que foi concretizado a doação desse acervo, pessoal do professor Chayne. Em especial, eu gostaria de agradecer aos colegas que acreditaram nessa empresa, a despeito de todas as dificuldades que encontramos pelo caminho, ao professor Colcino, que fez o primeiro contato em mediação para a doação do acervo, a Ana Carolina Boeiro, a Mariana Rodrigues da Silveira, a Sandra Zapato, a Rafael Gris e ao Marcos Barrocos, que dedicaram não só seu tempo, mas também muito suor carregando caixas de mais caixas de livros. Aos nossos colegas e amigos do 116, que sempre nos apoiaram, inclusive financeiramente, quando isso foi preciso, em especial a Edson Pimentel, que acreditou nessa ideia insana e fez tudo o que era possível ou impossível para que ela se realizasse. Também gostaria de agradecer aos ajudantes da Prefeitura Universitária, que mais do que ninguém sabe o que significou constituir um acervo de quase 12 mil itens bibliográficos transportados diversas vezes dentro da UFABC e também fora dela. Agradecimentos à equipe do irradiador multipropósito de Cobalto 60 do IPEM, que realizou gratuitamente a desinfestação de todo o acervo, à equipe da Biblioteca, que dará continuidade ao nosso trabalho, catalogando o acervo, e à reitoria, que entendeu o significado dessa conquista e nos deu todo o apoio institucional necessário. Finalmente, em nome de todos nós que lutamos por esse belíssimo acervo, agradecemos ao professor Chahim por sua generosidade e visão, ao decidir não dispersá-lo e apostar na nossa jovem universidade. Seus livros continuem o trabalho de sua vida, iluminando a carreira de muitos jovens nesse país tão carentes de ciência.